Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa Pessoal, vamos fazer um bolo de fubá, não somente de fubá Vamos fazer um bolo de fubá com farinha de trigo E vamos colocar na massa, depois de batido, 50 gramas de chocolate meio amargo Nossa, fica delicioso Então são todos os ingredientes que vocês tem em casa aí São 3 ovos, são 200 gramas de açúcar, 150 gramas de farinha, que equivale a uma xica de chá Vai pó royal e vai leite O forno já está ligado a 180 graus e vão para esse bolo delicioso para tomar com aquele cafezinho Vamos lá? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Carminha do Diário da Carminha Eu gostaria de convidar vocês a dar uma olhada aí na minha página Que tem várias receitas de geleias deliciosas, umas dicas bem legais Vale muito a pena, viu? Então, bora na receita Então vamos lá Vamos bater 3 ovos com 200 gramas de açúcar Vamos bater bem isso aqui Muito bem Vamos bater bem, bem, bem Depois de bater bem, mesmo, fica assim, ó Fica uma gemada, certo? Mão limpinha Aí a gente vai colocar o nosso fubá, tá? 150 gramas de fubá 150 gramas de farinha, de trigo Vamos colocar raspinha de limão, limão siciliano E vamos dar uma batidinha Batidinha E a gente tira aqui Para não ficar, para ficar bem misturadinho Bem misturado Aí nós vamos colocar Deixa eu medir aqui para vocês O forno já está ligado Deixa eu medir, porque senão Tirar aqui dá Bom Agora a gente vai colocar 100 ml de óleo Tá? Vamos dar mais uma batidinha E vamos colocar 150 ml de leite Uma colher de pó royal E vamos Bater Aqui Já está bom Ótimo Mais uma Pronto Forma Forma já está untada Certo? Agora a gente vai dar uma mexida aqui Olha Vamos colocar Um pouco Desse chocolate Umas 25 gramas Vai na massa Assim Tá? E agora a gente vai colocando Na forma Nosso bolo de fubá Com chocolate E agora Vamos levar para o forno Mais ou menos Uns 40 minutos A 180 graus Então aqui é o seguinte Nós vamos colocar O restante do chocolate Nós vamos colocar aqui Entendeu? Agora vamos levar para o forno Mais ou menos Uns 40 minutos A 180 graus Ok? E daqui a pouco Eu venho mostrar O nosso bolinho O nosso bolo Já está pronto Cresceu bem Ele está até ainda Meio quente Viu pessoal? Mas nós vamos cortar aqui Né? Nosso bolo De fubá Olha por dentro Como é que ele ficou Ficou bem macio Olha Bem macio E um cheirinho Né? Gostoso Olha O chocolate Ele fica por dentro Olha O chocolate está aqui Olha só que delícia Gente Tá? Então Tá aqui a nossa dica de hoje Um bolo super macio Delicioso Que eu Adoro Hum Muito bom Olha só Bem macio Bem gostoso Com um cafezinho Então gente Nem se fala Olha só A macie Desse bolo Olha o chocolate Aqui dentro Olha O chocolate Tá aqui dentro Olha Gente Vale muito Hum A casquinha de limão siciliano Na massa Dá um charme especial Nesse bolo Pessoal Se vocês estiverem gostando Me dê um like aí Curta minha página Compartilhe E Faça esse bolo Esse bolo É divino Um grande beijo Fiquem com Deus E até a próxima Beijo E aí Tchau